Tia Margarete Pelo carinho e paciência com todos nós Tia Margarete, por tudo desejamos a você Felicidade, muita saúde, paz e tudo amém Felicidade, muita saúde, paz e tudo amém Tia Margarete, que Deus cuide do seu coração Agradecemos por cuidar bem de nossa escola Tia Margarete, muito obrigada pelos conselhos Pelo carinho e paciência com todos nós Tia Margarete, por tudo desejamos a você Felicidade, muita saúde, paz e tudo amém 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 Felicidade, muita saúde, paz e tudo amém